Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Jocely, eu sou analista do DeepTrade. Nesse vídeo, a gente vai aprender como a gente pode utilizar o indicador e oscilador D-Marker, ok? Se você gostar do vídeo, dá um like para fazer um canal. Qualquer tipo de dúvida, comentário, escreve aqui embaixo que a gente vai responder. Vamos lá, vamos começar o nosso vídeo. Então, pessoal, D-Marker, um oscilador não tão famoso assim, mas é um oscilador bom também. Vamos dar uma olhadinha como a gente pode trabalhar com o D-Marker. Bom, o indicador técnico D-Marker, o oscilador, na verdade, é baseado na comparação do valor máximo do período analisado com o máximo do período anterior. Só um adendo, quando a gente fala indicadores, a gente aborda osciladores também, porque osciladores não deixam de ser indicadores também, ok? Só explicando isso para vocês. Bom, se o período, a barra atual máxima, é maior, a respectiva diferença entre os dois será registrada. E, se o máximo atual é menor ou igual ao máximo do período anterior, o valor zero será registrado. Então, se o máximo do período atual é maior do que o máximo do período anterior, vai ser registrada a diferença entre esses dois. Se não, vai ser o valor zero. Bom, a gente tem aqui a fórmula D-Marker, onde D-Mark I igual SMA D-Max N sobre SMA D-Max N mais SMA D-Min N. Onde o SMA é média maior ou simples, N é o número de períodos utilizados no cálculo, ok? A gente tem aqui o D-Marker do máximo e dos mínimos, ok? Com a fórmula anterior, com essa diferença dos períodos. Bom, quando o indicador cai abaixo de 30, uma inversão do preço para cima deve ser esperada. Quando o indicador sobe acima de 70, uma inversão do preço para baixo deve ser esperada. Assim como praticamente todos os fatores que trabalham com níveis de sobrecompra e sobrevenda, abaixo de 30 na parte sobrevendida, a gente espera uma correção para cima. Acima de 70 é uma correção para baixo esperada, já que está na parte de sobrecompra. Bom, aqui a gente tem um gráfico bastante claro de como o D-Marker nos dá esses sinais de maneira bastante clara. A gente tem dois sinais de compra e dois sinais de venda que eu separei para vocês. Bom, sinais de compra aqui. Pode ver que o D-Marker cruza a linha de 0.3 de baixo para cima, então um sinal de compra interessante. teve aqui uma pequena alta, mas depois uma grande baixa. Então não foi um sinal tão forte assim. Segunda vez teve esse cruzamento, cruzamento um pouquinho mais claro, já que a gente não teve esse falso sinal, esse namoro mais ou menos com a linha de 0.3. Depois teve essa grande alta, realmente foi uma grandiosíssima alta. Da mesma forma que a gente tem um sinal para baixo, uma pequena correção. Então, veja como cruzou aqui em linha de 0.7 para baixo, aqui não respeitou tanto. E aqui a gente teve outro somente de 0.7 para baixo, que aí sim teve uma pequena correçãozinha para baixo, onde o mercado se tornou lateralizado com uma pequena tendência de baixo. Uma coisa que eu separei para vocês, para prestar sempre muita atenção, é prestar atenção na tendência macro do mercado. Veja aqui, a tendência macro do mercado aqui é de alta. Então, mesmo com o demarca de baixa, mesmo com o oscilador indo praticamente abaixo de 0.3, quase, que olha só como namorou, a tendência de alta continuou no mercado. Então, antes de analisar indicadores, osciladores, tenta dar uma analisadinha da tendência macro, o que está acontecendo no mercado, para não perder o movimento principal do ativo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na nossa plataforma. Eu vou pegar aqui o demarca e vou encontrá-lo na nossa aba de indicadores e osciladores. Está aqui, logo abaixo do estocástico. A gente já tem ele pronto, basicamente. Nível de 0.3, 0.7, cruzou 0.7 de cima para baixo, uma tendência talvez de venda. 0.3 de baixo para cima, talvez de compra. Por que eu digo talvez? Claro, a gente tem que analisar a tendência macro do mercado, por exemplo, que é uma tendência muito alta no Bitcoin. Então, sempre prestar atenção no que está passando. e também analisar este estilador com outros indicadores, ok? Nunca analise um ativo baseando-se em apenas um indicador. Pode ter um falso sinal e pode ser bastante perigoso. Então, faça essa estratégia com pelo menos dois indicadores para evitar falsos sinais, ok? Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal e também te ajuda para não perder nenhuma notificação nova. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Abraços. Deux de instantâneos Inscreva-se Inscreva-se Be euro De точки